Saúlada, tentando ver da parte no maré O que mais se haga, se está, se está dentro de mim O que por Roberts doig oito,活en, eu vou estar enganchado O que mais se haga, se está dentro de mim O que mais se haga, se está dentro de mim Quando sejujurnal Quando sejujurnal Quando sejujurnal Música Seguho mal em lá, maka tuas em batu de barulho Porque já não tem o tempo que precisava Tuas, 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 tuas Tuas, 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 tuas Tuas, tuas, tuas Tuas, tuas, tuas Muita, muita, muita Sisa-sisa lindu ini Yang sul paling lama Tak simpan di dalam hati Muit suatu saat Tak tahu aku bisa kembali Karena sejujurnya Masih ada cinta Muita masih ada Sisa-sisa lindu ini Sisa-sisa lindu ini Muita masih paling lama Tak simpan di dalam hati Muita masih paling lama Tchau, 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 tchau Tchau, tchau